Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Então na sexta-feira agora a gente recebeu seis policiais civis. Todos já estão em atividade desde a sexta-feira aqui na delegacia. Inclusive a gente já começou a atuar no regime de sobreaviso pro atendimento de ocorrências apresentadas pela Brigada Militar depois das seis da tarde e durante os finais de semana, o que antigamente era apresentado em Camacuã. O nosso atendimento à população permanece igual, como sempre foi. Então a gente tem continuado dando o atendimento dos registros de ocorrência somente pela parte da manhã. Mas a gente tem atendido agora, durante esse período de Operação Verão, a Brigada Militar 24 horas por dia. Isso traz uma tranquilidade para a população, no sentido de que o nosso policial militar que está de plantão, ele não precisa se deslocar para Camacuã para apresentar a ocorrência. Então a gente está dando já esse atendimento aqui na delegacia. Então o que melhora muito o trabalho tanto da civil como da Brigada, da segurança pública como um todo, diga-se de passagem. Fora isso, esses policiais também atuam na realização de inquéritos policiais, investigações, o que também nos dá uma vazão e uma tranquilidade bastante grande no sentido de agilizar alguns procedimentos que a gente tinha já parados, enfim, há mais tempo e há menos na delegacia. Então esses policiais, eles vêm para nos trazer esse reforço no nosso dia a dia de trabalho. Esse grupo, esse primeiro grupo que chegou, eles vão ficar então do dia 14 de dezembro até o dia 25 de janeiro. Momento, oportunidade em que a gente vai receber um novo grupo de policiais que vão ficar então até o início de março. Bom, nós estamos chegando a um pouco mais que uma semana, 10, 10, menos de 15 dias do fechando o ano. Qual é a avaliação que a senhora faz do trabalho da Polícia Civil nesse 2018 em TAPES? Em região, né? A gente, sim, a gente ainda não fechou o ano, a gente ainda tem alguns dias, né, para finalizar, então, né, alguma coisa ainda pode ser feita, mas eu considero que esse ano foi bastante positivo. Eu acho que o marco do trabalho da Polícia Civil e também da Brigada Militar justamente foi a integração, né? Foi um ano em que a gente teve muita proximidade nas nossas atuações, o que acabou justamente suprindo um pouco essa falta, né, de efetivo. Então, eu acho que foi um ano, assim, que a gente tem bastante a agradecer nesse sentido. A gente não teve muitos crimes graves também, né, o que é bastante positivo.